Duas crianças ficaram feridas durante um tiroteio na favela Nova Holanda, no Complexo da Maré. Dois irmãos, um de 4 e outro de 15 anos, foram atingidos. O mais velho continua internado no hospital, já o caçula foi liberado. Natasha Franco. A troca de tiros aconteceu por volta das 7 horas da manhã na favela Nova Holanda, na Zona Norte, que faz parte do Complexo da Maré. Um adolescente de 15 anos levava o irmão de apenas 4 anos para a creche quando ouviu tiros e se abaixou para proteger o mais novo. Mesmo assim, ele foi atingido por uma bala perdida no tórax. A família afirma que foram os vizinhos que trouxeram as crianças aqui para o Hospital Federal de Bom Sucesso, na Zona Norte, que fica a poucos minutos da região do confronto. As testemunhas afirmam que havia, sim, policiais militares no local onde as crianças foram baleadas, mas que eles não prestaram socorro às vítimas. A criança de 4 anos foi atingida por estilhaços na perna. Ela foi liberada logo depois dos primeiros atendimentos. Já o adolescente ficou em observação para que os médicos avaliem como ele vai reagir ao ferimento. A PM confirmou no início da tarde que houve operação na favela para reprimir o tráfico de drogas. Só que agora à noite voltou atrás e disse que apura-se alguma patrulha estava em policiamento no local. Mas nossa equipe confirmou que policiais foram ao hospital em busca de informações sobre os menores. Em depoimento, o padastro dos menores explicou que os dois estavam na rua quando PMs que passavam pelo local surpreenderam criminosos que estavam num carro. Os bandidos reagiram atirando contra a viatura. O tiro que atingiu o adolescente atravessou as costas do jovem. Como não há bala, não é possível fazer confronto balístico. A PM informou que o comando do batalhão está verificando o GPS para saber se alguma viatura em patrulhamento passou pelo local dos tiros. Se a informação for positiva, uma sindicância...